Meu passado inteiro, quem quiser se parar de chover No primeiro gelo de calor, meu corpo de área de mão Minha mente está ligada, mas foi jovem, jovem Se o dia eu pudesse ter, meu passado inteiro Se quiser se parar de chover, no primeiro gelo de calor Meu corpo de área de mão, minha mente está ligada Mas foi jovem, jovem Ei, bicha, minha mente está ligada Eu vou te dar, meu passado Eu vou te dar, meu passado Eu vou te dar, meu passado inteiro Eu vou te dar, meu passado 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 Eu vou te dar, meu passado